No capítulo anterior Nossa, que desviado Ai, eu fico tão feliz quando eu ajudo meus amigos Ai, meu Deus, eles merecem Oi, amigão Oi Amigão, tem como você me emprestar aí 50 reais pra eu comprar um remédio aqui pro meu filho, que ele tá doente? Rapaz, eu tô sem nada, viu? A única solução é eu ir na casa de mamãe, com certeza ela vai me ajudar Fique com o capítulo de hoje Oi, mãe Oi, minha filha Mãe, meu filho tá muito doente A única solução foi eu vir aqui pra ver se a senhora me ajuda O remédio é 50 reais, eu não sei mais o que fazer, ninguém me ajudou, mãe Mas eu vou lhe ajudar Eu tava com o dinheirinho aqui pra me fazer uma feirinha Mas como meu netinho tá doente Eu vou lhe dar esse dinheiro pra você Comprar o remédio dele e comprar algum alimento pra ele Pois tá, beleza, mãe Você foi a única que me ajudou, por isso que hoje em dia o amigo que a gente tem é pai e mãe mesmo Muito obrigado Nada, já com Deus e Deus lhe abençoe A senhora também, tchau Tchau Se vocês concordam que os melhores amigos são pai e mãe, deixa aí nos comentários